Oh, love me, mister. Oh, mister. Kaguya-sama, love is war. Solta a vinheta. Canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe, canal do Mano Joe. Tá o Mano Joe. Au! E aí, galera do canal do Mano Joe? Au! Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje uma indicação rápida do grande Mano Joe? É, talvez seja um quadro mais simples e mais rápido pra alguns animes, né? Esse daí merece um review de tudo, mas como eu já assisti faz um tempinho, e a maioria já deve ter assistido num... É... Não cabe eu ficar falando muito, tal, tal, tal. Pincelada rápida, indicação do Mano Joe. Vamos lá. Kaguya-sama, love is war. Esse é o anime que fala da história de... Da Kaguya Shinomiya e do Miyuki Shirogani, né? Os dois, eles ali, tem um... Os dois, eles ali, logo no começo, o Shirogani acha que ela vai se apaixonar por ele logo que ela entra lá no conselho e tal, que ele é o presidente do conselho da escola e ela é a vice-presidente. E os dois claramente se apaixonam. Mas, na Guerra do Amor, ninguém pode assumir que tá apaixonado não, viu? E não pode convidar, não pode fazer nada. Porque senão significa que você perdeu. Essa é a regra deles. Nenhum dos dois pode fazer isso. Então, o anime é uma comédia, ela... Não só é uma comédia, tem um pouco de drama também, um drama bom até. Sobre até os pais da Shinomiya. E é bem legal. O Shirogani tem já uma aparência e tal. O cara, meu, bravo assim e tal, não sei o que, mas... Ele é hilário. E a... Ao mesmo tempo que ela parece uma pessoa fofa, a Shinomiya, ela parece tipo... Eu sou um demônio. Principalmente pelo caso do Ishigami. O Ishigami tem... Morre de medo dela, acho que ela vai matar ele. Né? É legal os dois se apaixonando, os dois não se confessando. Os dois cedendo em alguns momentos. Vai passar por tudo isso. É... É uma guerra do amor onde você não pode declarar o seu amor. Vale a pena assistir. Assistam. Esse é o básico da história. E também tem a Chika Fujiwara, que é a amiga da... Da Shinomiya, que ela... Legal, né? Só quatro personagens, assim. Os outros nem aparecem direito. E... E essa Chika também é muito engraçada. É como se ela fosse... É conhecedora do amor lá, que não sei o quê. Ela chega em umas horas lá, atrapalha tudo, vai falar o quê, galera. Mas o anime é muito bom, muito engraçado. Vale a pena. Essa é a premissa do... De... Kaguya-sama Love is War. Eu pretendo ler o mangá alguma hora. Até porque eu vi que... Eu acho que eu vou ter que avisar depois. Bom, de qualquer forma... É isso aí. Eu não sei onde falar isso. Ah, é. Eu soltei um spoiler, gente. Por isso que eu tive que apagar e tá aparecendo do nada aí. Então... Considera. Beleza? Mas tem uma parte muito legal no mangá. Leiam o mangá se vocês gostarem, viu? Porque esse anime... Eu gostei mais... Pela comédia. O jeito que ela é desenrolada é muito legal. É muito divertido. Indicação do Grande Mano Joe. Então aí... E... Falou! É nóis!